Terminado. Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as consequências econômicas e trabalhistas para a população brasileira, com as estratégias adotadas pela Petrobras, fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da Petrobras, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Nós queremos convidar para compor a mesa conosco, então, o Alexandre, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro. A gente pode bater palmas para o Alexandre. O Alexandre também é da direção da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Bem-vindo, Alexandre. Paulo César Ribeiro Lima, ex-engenheiro da Petrobras, consultor legislativo aposentado da Câmara Federal e ex-consultor do Senado. Marilda de Abreu Araújo, da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação, CNTE. Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. André Xavier, representando a Frente Brasil Popular. Registrar aqui a presença do coordenador do Sindicato de Eletro, Jefferson, presente aqui conosco nessa audiência pública. Registrar a presença da coordenadora-geral do Sindicato de Minas Gerais, Denise Romano, presente nessa audiência pública. Presidenta do Simpro. Valéria, você não quer compor a mesa conosco? Seja muito bem-vinda. Presidenta do Simpro e da CTB. Professora Valéria, presentes aqui conosco. A cada um e a cada uma, bem-vindos, bem-vindas. Mídia Ninja está aqui conosco. Registrar também a presença da coordenação do Sindifes. Cristina Deupapa, presente aqui conosco. Seja também muito bem-vinda. A todos nós que atendemos esse chamado coletivo para a realização dessa audiência pública. E, antes, inclusive, quero agradecer o presidente da comissão, o deputado estadual Celinho de Citrocel, que tem sido um parceiro incansável nas discussões que nós temos proposto aqui na comissão. Nós já debatemos outras pautas relevantes de interesses coletivos da classe trabalhadora, e o Celinho não mede esforços em realizar as atividades que se discutem e que trazem temas relacionados à classe trabalhadora. Então, deixar aqui o registro do agradecimento ao deputado, que é o presidente dessa comissão. Daqui a pouco ele estará conosco. Assim também como o professor Betão, que é membro da comissão do trabalho, estará conosco daqui a pouco. E nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Eu quero, antes, registrar a presença... Quero, antes, registrar a presença do deputado federal Padre João, através da sua assessoria, o Cleiton, que está aqui conosco. Bem-vindo. Também registrar a presença da deputada federal Margarida Salomão, através da sua assessoria, o Estevam, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos. No próximo dia 29, a Frente Parlamentar será lançada no Congresso Nacional. Então, essa audiência também se articula em uma estratégia nacional de defesa da nossa Petrobras, de questionamento à atual estratégia adotada pela estatal e às suas consequências, e nos cumpre, ao propor esta audiência pública, exatamente promover o debate daquilo que é essencial. O discurso tem sido muito fácil, muito raso, de ataque às nossas estatais, de questionamento de tudo que é público, nos dando a falsa ideia de que, se privatizar, melhora. Bom, se privatizar, melhora. A Vale é o melhor exemplo disso. Se privatizar, mata. Se privatizar, o lucro está acima da vida, de forma avassaladora, que é uma mineradora que hoje lucrou, no último período, 6,8 bilhões de dólares, mas conseguiu matar os seus próprios funcionários enterrados na lama de um rompimento de barragem em 2019, e é reincidente já de outro rompimento de barragem em 2015. O público é que nos interessa. O serviço público é que nos interessa, porque é ele que vai fazer o trabalho relacionado à coletividade, relacionado aos interesses da sociedade. Então, por isso, o nosso mandato tem feito uma tarefa, tem assumido uma tarefa de trazer para o ambiente, para a Assembleia Legislativa, este debate. Eu, particularmente, sou muito fã de audiências públicas, porque as audiências são aquelas que promovem o debate da sociedade, com a sociedade, e disputa pautas. Então, a importância dessa audiência pública é que as pessoas podem participar, porque as nossas audiências são interativas, elas têm a transmissão sempre transmitidas pelo YouTube, às vezes pela TV Assembleia ao vivo, e têm uma tarefa de promover o debate. Então, eu quero muito agradecer a possibilidade de todos os convidados estarem aqui conosco, para que nós possamos elaborar um debate de conteúdo, um debate que foge dessa coisa rasa que nós estamos vivendo no país, neste momento, porque essa coisa rasa, a ausência de debates de conteúdo, e a sempre criação de um inimigo interno, o governo federal faz sempre isso, ele está sempre elegendo um inimigo interno a ser combatido, e nós não estamos discutindo esses problemas reais. As pessoas querem saber como é que elas vão ter perspectiva de emprego. A juventude quer saber como é que amplia o direito à universidade, aos institutos federais. As pessoas querem saber como é que vai ser a valorização do salário mínimo. E o governo ataca tudo isso, e, ao atacar, ele vai criando inimigos internos para serem combatidos, de forma que nós não discutimos o que é essencial. Então, a nossa tarefa é tentar puxar o debate para aquilo que é essencial. Exatamente por falar em essencial, no próximo dia 30, nós teremos uma nova chamada de luta em defesa da educação em todo o país. No caso de Belo Horizonte, concentração às 17 horas, na Praça Afonso Arinos, mas manifestações estão sendo organizadas em todo o Estado, em todo o país, porque o que está em risco não é pouca coisa. Então, deixo aqui, inclusive, o chamado de participação para a nossa próxima movimentação de rua, coletivamente, e preparando a greve geral. O deputado Betão, hoje, no plenário, fez uma chamada à greve geral, que está sendo construída por todos nós, e ela é fundamental. Foi essa articulação que, em 2017, com uma greve geral, que foi o 28 de abril, além de toda a luta de cada categoria e da sociedade, que nós impedimos a aprovação da reforma da Previdência. Não tem fórmula diferente, não. É a organização coletiva que pressiona e altera a nossa realidade. Então, nós vamos aos debates de hoje. A proposta é que nós possamos escutar os nossos convidados. após essa escuta, nós faremos simbolicamente o lançamento da frente parlamentar em defesa da nossa Petrobras. Abriremos também para o debate daqueles que estão aqui conosco e quiserem fazer uso da palavra, trazendo as suas contribuições. Nós queremos, então, passar a palavra, e agradecendo a possibilidade da presença, está aqui conosco, o Paulo César Ribeiro, que é ex-engenheiro da Petrobras, consultor legislativo aposentado, pela Câmara Federal e ex-consultor do Senado. Então, estamos aqui como uma pessoa que vai trazer muitas coisas importantes para nós. Sejam bem-vindos, Paulo, à nossa Assembleia Legislativa, à Comissão de Trabalho e a essa audiência pública que nós estamos promovendo na noite de hoje. Boa noite a todos. Queria agradecer muito aqui ao deputado Beatriz, ao deputado Celim também, por essa iniciativa. Cumprimentar aqui o meu amigo Alexandre, e aos meus amigos aqui da mesa. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui para a gente discutir e tentar disseminar um pouco de informação. Eu acho que o que está acontecendo no país nós estamos perdendo uma guerra da comunicação de uma maneira que eu não consigo nem entender. Queria também cumprimentar a minha esposa que está aqui, meu amigo Roberto, que já trabalhei na Regap. Então, e queria fazer uma distinção aqui muito grande entre Petrobras e a administração da Petrobras, porque a gente tem essa tendência de falar Petrobras, a Petrobras... Quase tudo que eu falar aqui hoje não vai ser Petrobras, vai ser a administração da Petrobras. Porque a Petrobras real é a Petrobras dos técnicos, dos operadores, dos engenheiros, que conseguiram coisas fantásticas na história desse país e que, de repente, as pessoas esqueceram a grandeza da Petrobras. Nós tivemos aqui no Brasil um evento importantíssimo, um acontecimento importantíssimo, que foi a descoberta do pré-sal. E o pré-sal foi descoberto no governo do Partido dos Trabalhadores. E tudo que a gente está discutindo aqui hoje, de certa forma, decorre muito da descoberta do pré-sal. Mas a sociedade brasileira pouco fala desse grande mérito que foi a descoberta do pré-sal e associa realmente a Petrobras hoje a problemas de corrupção. e que eu também não nego que ocorreram. Mas foram determinadas pessoas, determinados até gerentes, diretores, que não honram a grandeza da Petrobras. Mas a Petrobras também, hoje, na visão do presidente da Petrobras, a Petrobras seria uma empresa de exploração e produção de petróleo. não é. Quando eu entrei na Petrobras, na década de 1980, a Petrobras era basicamente uma empresa de refino, e uma empresa de transporte, uma empresa de distribuição. E eu tive a honra de trabalhar muito no desenvolvimento da Bacia de Campos, como engenheiro. E aí, realmente, com a descoberta na Bacia de Campos, a Petrobras realmente começou a ser uma empresa fantástica também, em exploração e produção. Mas a Petrobras definitivamente não é uma empresa de exploração e produção. A Petrobras é uma empresa de refino, de transporte, de distribuição, como todas as empresas do mundo. as grandes empresas petrolíferas estão todas verticalizadas, integradas, e, de repente, aparece uma pessoa que é presidente da Petrobras e fala que a Petrobras é uma empresa de exploração e produção, que é a especialidade da Petrobras. E o que está ocorrendo no Brasil é de uma gravidade enorme, porque a Petrobras, a administração da Petrobras, e eu vou falar aqui também do Tribunal de Contas da União, simplesmente estão desconsiderando as leis que existem no país. Nós temos leis no país, nós temos a Lei 9491, que impede a privatização da Petrobras. Nós temos a Lei das Estatais que exige licitação. A Petrobras acaba de vender sem licitação todos os gasodutos da região Nordeste e Norte, sem licitação e com o aval do Tribunal de Contas da União. Aí eu pergunto, mas que país é esse? como pode privatizar uma empresa ilegalmente afrontando a decisão do próprio ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, e isso não repercute na nossa sociedade. Por isso que eu falo, o problema Nordeste de comunicação é seríssimo. Então, foi feito, lá em Brasília, já estamos tentando todas as ações possíveis imagináveis ações diretas de inconstitucionalidade, reclamações constitucionais, em estados também ações populares, para tentar frear essas privatizações, mas, assim, flagrantemente ilegais. o Ricardo Lewandowski falou, olha, para você vender o controle acionário precisa ter licitação. E a Petrobras vende a TAG com base no decreto 9188, que trata justamente da dispensa de licitação. Então, você vê a gravidade do cenário. Bem, aí, com tudo isso que nós temos, nós temos o pré-sal. Produzimos o pré-sal a baixíssimo custo. O custo de extração do pré-sal está abaixo de 7 dólares o barril, somando os outros custos, a gente tem um custo abaixo de 20 dólares por barril. Temos um custo de refino baixíssimo, de 2 dólares e meio. Isso é um custo difícil de encontrar no mundo. Veja a eficiência da Petrobras e a capacidade que ela tem de produzir um diesel, na minha estimativa, a cerca de 40 dólares o barril. 40 dólares. E o diesel está aí a mais de 80 dólares. Ela produz o petróleo a menos de 40 dólares o barril, o petróleo está aí a cerca de 70. então a Petrobras ela de fato é uma empresa fantástica, extraordinária, com corpo técnico, talvez até em muitas áreas os melhores técnicos do mundo, e que poderia fazer com que tudo isso que ela tem revertesse em benefício da população brasileira. mas a gente também tem que reconhecer que isso de fato não está ocorrendo. E isso iniciou-se em 2016 já na gestão do senhor Pedro Parente. A coisa no Brasil é tão surreal que o senhor Pedro Parente ele criou, ele implantou na Petrobras e isso está em vigor até hoje o que a gente chama de PPI. Existem dois PPI's, o PPI que não é verdadeiro, que é o da administração da Petrobras e o PPI real, que é o que a Petrobras de fato pratica, principalmente no caso do óleo diesel. O que é PPI? PPI é preço de paridade de importação. Esse preço, como é de paridade de importação, ele é mais alto que o preço onde você vai buscar o diesel. Então, por exemplo, no Brasil, grande parte do diesel importado vem lá dos Estados Unidos. Então, você vai ter que somar o custo de transporte, tarifas portuárias, margem, lucro, custos internos de transporte, para chegar no preço no Brasil. E, de fato, a Petrobras estava praticando esse preço e, com variações até, chegou a ser até diárias de preço do diesel, e acima, acima do preço lá do Golfo, dos Estados Unidos, de onde vem o diesel. é incompreensível que a população assista à administração da Petrobras e implantar uma política de preço dessa, sendo que o petróleo é produzido no Brasil, refinado no Brasil, mas ela pratica o preço de paridade de importação que é mais alto do que lá. Qual foi a consequência gravíssima disso? começaram a ser importados os derivados do petróleo lá do Golfo, dos Estados Unidos e de outros lugares. Então, o Brasil tem uma capacidade de refino que está ociosa. O último número que eu vi foi próximo a 30% de ociosidade das refinarias. Aí as pessoas me perguntam, mas... E todo mundo fala, não, o Brasil precisa investir em refino, porque senão nós vamos ficar dependentes. Não. Nós temos refinarias ociosas. Temos petróleo no Brasil, refinaria ociosa. Aí tem alguns conhecidos que até são de fora do país, e falam assim, mas o que acontece no Brasil? É difícil explicar o que acontece no Brasil. Como é que pode o Brasil ter refinaria, ter petróleo e importar petróleo dos Estados Unidos? mas como? Segundo a administração da Petrobras, cumprimentava meu amigo Leopoldeiro, como é que pode a gente importar petróleo dos Estados Unidos e deixar uma refinaria ociosa? Segundo a administração da Petrobras, isso maximiza o lucro da empresa. pode até maximizar, agora eu acho difícil entender como. Se você tem o petróleo aqui, tem um custo de refino de 2,5 doses por barril, como é que você maximiza o lucro da Petrobras exportando petróleo? então eu até escrevi um livrozinho aqui, tem uns exemplares aqui que eu abordo essa questão e tento mostrar matematicamente que talvez essas contas da Petrobras não estejam certas, da administração da Petrobras não estejam certas, porque vamos pegar a nossa gloriosa regape aqui, 72% lá é diesel e gasolina e a gente agrega muito valor tanto no diesel quanto na gasolina. Bem, então, nessa situação aí, a gente precisa levar essas informações e precisa também pensar numa política de preços no Brasil. Eu gostaria muito que a Petrobras por iniciativa própria tivesse uma política de preços compatível com a grandeza da Petrobras, mas o meu cenário aqui com essa administração da Petrobras fazendo o que eles fazem realmente não é um cenário otimista. Então, a gente precisa demonstrar para a sociedade brasileira e sociedade brasileira aqui e conquistar o apoio da sociedade brasileira no sentido de alterar a política de preços do país. Eu acho que o Brasil precisa alterar a política de preços. Então, não faz sentido que o país pague um diesel vinculado ao mercado dos Estados Unidos, acima do mercado dos Estados Unidos e ainda sujeito a essas volatilidades do preço do petróleo e da taxa de câmbio, porque países como o Brasil, países que não têm essas moedas fortes, conversíveis, sofrem muito com essa volatilidade da taxa de câmbio e uma população também pobre, injustamente pobre, porque nós éramos para ser um exemplo de país no mundo com o que nós temos, com o povo fantástico que nós temos, com os recursos que nós temos, com os minérios, com os petróleos, com as águas, com as terras, isso aqui, e ter também uma forte atividade industrial. E hoje, o que a gente vê no Brasil? Um país caminhando para acabar com a indústria. Se a gente pensar refino, refino é indústria. Refino é uma atividade industrial e que sempre vai gerar lucro, mesmo que o preço do petróleo chegue a R$ 30,00. Agora, se o preço do petróleo chegar a R$ 30,00, afeta muito a lucratividade da área de exploração e produção, mas refino, não. Refino é uma atividade industrial. Por que a Exxon tem uma capacidade de refino maior que a capacidade de produção? A Shell? É porque refino é importantíssimo. Há outra frase muito interessante do presidente da Petrobras é que a Petrobras também, o negócio dela não é distribuição. Como não é distribuição? A distribuidora, a BR, sempre deu lucro. Todas as empresas do mundo investem na distribuição, têm as suas distribuidoras. Então, agora, esse presidente está com a proposta de privatizar oito refinarias e privatizar também a BR, privatizar a distribuição. Isso não ocorre em lugar nenhum do mundo, mas nós não temos ninguém no Brasil falando isso para a grande população e para que toda a sociedade precisava ouvir essas coisas e tomar uma posição. E eu aqui cito, por exemplo, grupos de interesse ou parceres da sociedade são importantíssimas. Os caminhoneiros, o agronegócio, a eles não interessa a privatização de Petrobras, de gasoduto, de refinaria. Se uma empresa privada compra um gasoduto da Petrobras, como comprou a TAG, por 8,6 bilhões, qual a possibilidade da tarifa de transporte de gás natural cair? Elas vão ter que recuperar 8,6 bilhões. Se eles comprarem refinarias aqui, já falaram até em 15 bilhões, como vai cair o custo do refino? Vai aumentar, porque eles vão ter que recuperar os 15 bilhões que eles pagaram para as refinarias. E hoje nós conseguimos transformar o paraíso no inferno. O que é paraíso? Produção de petróleo a baixo custo, refino a baixo custo, refinarias todas amortizadas. Então, nós estamos no paraíso, nós podemos praticar preços muito bons para a sociedade, mas não praticamos. Por quê? Porque nós transformamos o paraíso no inferno. E o que é a solução? Que é a Petrobras. A solução do Brasil para o diesel é a Petrobras. se bem que tem outra parcela que eu vou comentar, que eu acho que é a solução também para preço de diesel. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é que a produção de petróleo aumenta, mas o refino no Brasil diminui. Então, a curva é assim, produção subindo e o refino diminuindo, e aumentando as importações. Então, isso tecnicamente, agora, isso aqui não tem nada a ver com polícia, isso aqui é só técnica, é só coisa de engenheiro, e tem todos os números possíveis e imagináveis para a gente demonstrar isso aí. Bem, com relação à política de preço, então, está claro que essa, o que a Petrobras pratica, que ela chama de preço de paridade internacional, não é verdade. A Petrobras pratica preço de paridade de importação, no DIS, no GLP, no QAV, a gasolina, teve um aumento, agora lá nos Estados Unidos, está muito alto, pode até que esteja mais equilibrado, mas a política da Petrobras é preço de paridade de importação. Bem, nós temos que mudar radicalmente essa política, e nós também precisamos criar no Brasil um fundo de estabilização de preços e até de redução de preços. O Brasil não pode ficar sem fundo, porque em todos os países que têm esse problema de volatilidade, de câmbio, que a população é pobre, não pode se submeter a esse mercado do petróleo que sobe, desce, e também não pode se submeter a essa volatilidade do câmbio, que está a 3,7, vai a 4,1, cai, a população brasileira não pode se submeter a isso. Então, se você pegar aí, o mundo está cheio de fundos de estabilização em países que têm os problemas que nós temos. Eu tenho que reconhecer que no ano passado, de certa forma, houve um fundo, mas só que esse fundo foi um fundo socialmente injusto, que foi o orçamento geral da União. Aqui não é crítica à Petrobras, mas é crítica à administração da Petrobras, porque o orçamento geral da União, houve cortes, a estimativa de chegar a 9,5 bilhões, cortes até sociais, políticas públicas, políticas das mulheres, para pagar a subvenção para os importadores e para a Petrobras. Bem, eu acho que a Petrobras não deveria ter recebido nenhuma subvenção, porque a Petrobras não precisa de subvenção. Se a Petrobras vendesse lá no preço dos Estados Unidos, ela teria uma margem de lucro ainda altíssima, mas ela recebeu. Mas o conceito de fundo de estabilização que foi errado com a medida provisória 838 do ano passado, o conceito é correto. O que não é correto é você cortar recursos do orçamento para criar o fundo. Então, o que é preciso no Brasil? É preciso criar um fundo com receitas novas. A receita tem que ser nova. E o que está acontecendo no Brasil hoje, no pré-sal, e isso vai acontecer, isso vai se aprofundar? É que as multinacionais e as estatais também, estatais da China, estatal da Noruega, elas já estão no pré-sal e a produção no Brasil aumenta muito, mas a produção da Petrobras não. A produção da Petrobras não tem crescido como a produção do Brasil. Por quê? São sempre consórcios, são sempre parcerias. E nós temos hoje já, hoje a Petrobras já só produz 70% do petróleo no Brasil. Então, 30% do petróleo produzido no Brasil já é de empresas estrangeiras. E essas empresas estrangeiras, principalmente por causa da Petrobras, por causa da eficiência da Petrobras como operadora, elas também estão com custo de produção do barril de 40 dólares. E essas empresas estrangeiras estão vendendo petróleo na 65 dólares, por exemplo. Então, nós estamos falando aqui imagens de lucro altíssimas dessas empresas estrangeiras. e a gente é importante reconhecer que elas também, se o petróleo chegar a 50%, o lucro delas cai, mas com o petróleo a 70%, 60%, o lucro delas é muito alto. E elas exportam todo esse petróleo. E no Brasil também nós temos um problema seríssimo, que é o pagamento de imposto de renda. A nossa legislação não é para a empresa petrolífera pagar imposto de renda, da Lei 3.586, é a maior aberração que eu, como servidor do Congresso Nacional, vi, é o artigo primeiro da Lei 3.586. E isso beneficia a Petrobras. A Petrobras também paga baixíssimo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro livre. Isso vale para a Petrobras também. Mas o fato é que eu não vejo cenário hoje no Congresso Nacional para se alterar essa legislação. Ela foi aprovada em dezembro de 2017. é difícil empresa petrolífera pagar imposto de renda no Brasil. Mas, então, a proposta seria criar o quê? Um fundo de estabilização a partir do imposto de exportação. Então, essas empresas que exportam petróleo pagariam, mas com um condicionante. só vão pagar imposto de exportação quando os lucros estiverem altíssimos. Então, se o petróleo estiver abaixo de 50 dólares para o barril, elas não precisam pagar nem imposto de exportação. Mas aí também, com 50 dólares, o problema para a sociedade brasileira é muito menor. Por quê? Porque aí o diesel vai cair bastante de preço. agora, começando a partir de 50, a gente cria uma tabela progressiva para tributar a exportação do petróleo bruto. E isso também vai impactar a Petrobras. Mas só que a Petrobras, ela tem uma grande... O que a Petrobras pode fazer quando você cria um imposto de exportação? Ela refina o petróleo no Brasil e não paga imposto de exportação. As empresas estrangeiras que não investem nada em refino aqui, elas querem comprar a refinaria barata da Petrobras, talvez. Mas eu digo investimento. Como elas não investem nada aqui? Tudo bem, não precisa investir, não. Mas se tiverem lucros altíssimos, vão pagar o imposto de exportação. Então, por incrível que pareça, o Brasil exportou em 2018 1,1 milhão de barris por dia. Isso é muito alto. Se a gente pegar 10 anos atrás, estava 100 mil barris por dia. É uma exportação, a nossa produção de petróleo para valer mesmo, porque tem um petróleo equivalente, está na faixa de 2,7, 2,6, porque o resto é gás equivalente. Isso já é um percentual muito alto da nossa produção. Então, nós estamos virando aqui no petróleo também um país exportador de matéria-prima. Tudo bem, pode exportar o petróleo cru, mas você vai pagar o imposto de exportação. Então, fazendo uma conta aqui, grosseira, nós tivemos receitas de exportação de petróleo em 2018 de 114 bilhões de dólares. Se a gente colocar aí um imposto de exportação de 15, nós vamos para 17 bilhões, 17,2 bilhões de reais para a formação de um fundo. E isso só vai entrar se elas estiverem tendo lucros altíssimos, com altos preços. Bem, se a gente tiver 17,2 bilhões, isso aí já é quase o dobro da subvenção econômica do ano passado, que foi 9,5 bilhões. Então, esse, essa, na minha visão, esse é o caminho para você reduzir o preço do diesel na Petrobras. E aí, no ano passado, a subvenção econômica foi de 30 centavos. Então, a Petrobras, ela passaria a receber como ela vai refinar e vai produzir diesel, o que ela paga no imposto de exportação, ela recebe como subvenção como ela recebeu no ano passado. Mas só que agora, não. A subvenção que ela vai receber agora é uma subvenção que veio do setor petrolífero, veio das empresas petrolíferas, não veio do orçamento geral da União. Bem, criando esse fundo, a gente acaba com essa volatilidade, estabiliza preços. Eu sou favorável até fundos maiores, está certo? Existem no mundo os fundos maiores. Então, e a Petrobras também, ela própria, pode reduzir também o custo dela, porque hoje um diesel na Regap deve estar a 2,35, 2,40, muito acima do diesel lá no Golf dos Estados Unidos. Agora teve esse pico do campo de 4,1, foi para 4,1, mas, uma semana atrás, estava no Golf, lá, estava 2,07, e a Petrobras vendendo aqui na Regap a 2,40, o S10. Está certo? Então, a Petrobras baixa ela própria, só mantendo a lucratividade, tudo ela já baixa para 2, 2,10. entra o fundo, baixa para 1,80, 1,80, todo mundo ganha, a Petrobras mantém a lucratividade, as únicas empresas que vão, de fato, perder são as grandes empresas estrangeiras exportadoras de petróleo que não agregam e que não investem em refino no Brasil, elas é que vão perder. Então, isso é ótimo para a sociedade brasileira. Por quê? Porque o diesel para a gente é fundamental. O diesel, se a gente tiver, ao invés de 2,40, 2,30, tiver 1,80, 1,90, o impacto disso no Brasil, no transporte público, no agronegócio, o preço do milho depende demais do preço do diesel. Dizem que o preço do diesel é fundamental inclusive na nossa competitividade do milho do Brasil no mercado internacional. E a quem interessa o milho não competitivo? Os próprios Estados Unidos. Então, nós temos tudo, você sabe o que é tudo? Nós temos tudo para ter um diesel barato, para ter uma população, para ter emprego, para ter trabalho no campo, para ter produção agrícola, para pegar recursos do petróleo também, investir em indústria, desenvolvimento de tecnologia, combustível renovado, energias alternativas. Nós temos tudo, mas nós estamos vivendo nesse país aqui com 13 milhões de desempregados, com um povo fantástico, com esses técnicos fantásticos, com empresas fantásticas, como a Petrobras, as subsidiárias da Eletrobras, que estão também aí na mira de privatização. Se perguntarem para mim, eu estava falando até com o Roberto, que eu faço uma associação no que está acontecendo no Brasil, eu faço muita associação com o Menem. A Argentina foi destruída pelo modelo ultraliberal do senhor Menem. E essa destruição da Argentina foi aplaudida pelo mercado. Foi aplaudida. O mercado falou, não, esse é o caminho da Argentina. Passou um pouco, a Argentina estava em defô com o ministro lá que chamava Cavalo. Então, a gente tem que procurar conversar com esse governo. Não pode ter resistência de falar com esse governo, falar com os militares, falar com o agronegócio, falar com os caminhoneiros, falar com os trabalhadores. Porque a gente precisa vencer aqui é a batalha da comunicação. Eu não tenho espaço nenhum. Então, agradeço demais, meu deputado, estar aqui podendo falar. Porque eu não tenho espaço nenhum. E não é por falta de tentar, não, que eu tenho muitos conhecidos que estão lá no Congresso, cobrindo lá, e toda vez que tem dúvida, os caras vão atrás de mim. Mas aqui, essa medida provisória, essa lei, e eu lá, com a maior boa vontade, ajudando aqueles jornalistas todos aí, de Folha, de Globo, ajudando mesmo. Mas, na hora de emitir a minha opinião, eles não abrem espaço nenhum. Então, nós temos quatro grandes jornais e temos as televisões no Brasil que mantêm o povo, a população brasileira, na mais absoluta falta de informação. Então, eu penso que o grande desafio nós, porque a verdade está com a gente, a razão está com a gente, a boa vontade está com a gente, a honestidade, integridade está com a gente. Agora, o difícil vai ser realmente a gente levar e comunicar e mobilizar a sociedade, porque a gente não pode querer que seja o quanto pior, melhor. o país não pode, porque essas coisas não se revertem, como colocou a deputada, a Vale foi privatizada. Eu era da área de recursos minerais e energéticos, então, eu analisei muito aí. A Vale contribui pouquíssimo para o desenvolvimento nacional, a Vale não paga imposto. Mais de 80% da produção da Vale é para exportação, não paga CMS, não paga PIS, não paga Rofino, e também não paga imposto de renda, porque a legislação brasileira aqui é para as grandes empresas que têm esses altíssimos lucros não pagarem. E houve a reversão? Não houve. Nem no governo, teoricamente, nacionalista, de esquerda, não houve, não foi revertido o processo. Então, a NTS, que são os gasodutos, já foi vendida, a TAG já foi vendida, podem vender refinarias, podem privatizar Petrobras, podem privatizar BR, e isso é muito difícil reverter. Então, nós temos que fazer todo o esforço possível e imaginável agora para que o país não seja destruído, porque essa rota, nós estamos na rota de destruição do país, nós não temos engenharia mais, a Lava Jato pode ter lá tido lá alguns méritos lá no combate à corrupção, mas a engenharia nacional foi destruída. Você, quando tem ato de corrupção, você pune o corrupto, mas você não destrói as empresas de engenharia do país. Então, e mais uma vez, perdendo a guerra da comunicação. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de debater, de propor, trocar ideias mesmo, eu agradeço muito, viu, deputada, a todos que estão presentes, a todos os colegas aqui da mesa, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pela sua contribuição. Nós estamos agora ao vivo pela TV Assembleia. Nossa TV Assembleia chega diretamente a quase 150 municípios, além de todas as ferramentas de redes sociais em que as pessoas podem nos acompanhar. Então, para quem está começando a nos acompanhar nesse momento, nós estamos em audiência pública da Comissão de Trabalho, debatendo as consequências da estratégia da Petrobras, os impactos das suas estratégias para a população brasileira, e também faremos o lançamento simbólico aqui da nossa frente parlamentar em defesa da Petrobras. Eu lembrava aqui, durante entrevista para a própria TV Assembleia, que nós já realizamos a audiência pública onde debatemos a situação da usina de biodiesel de Montes Claros, e denunciávamos na oportunidade o anúncio da venda da refinaria Gabriel Passos. Então, são duas medidas que nos afetam territorialmente, diretamente, e, portanto, esse é um assunto que interessa à população mineira, e, por isso, nós estamos aqui, na Casa Legislativa, fazendo o que é a nossa tarefa. Eu quero chamar para compor a mesa conosco o Tadeu Porto, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, aqui representando o Zé Maria, que é o coordenador geral da Federação. Quero também registrar a presença do deputado federal Rogério Correia através da sua assessoria. O Lucas está aqui conosco também. Nós já estamos com três deputados federais através da sua assessoria, participando da nossa audiência pública. Também fazer um registro das entidades sindicais presentes, o Sindhute aqui conosco, o Sindheletro, o Sindhifes, também presente conosco, participando aqui da nossa audiência pública. O Tadeu, você já senta na mesa e já começa a falar. Pode ser? Na nossa organização aqui. Antes, enquanto você toma uma água, também registrar a presença do Sindicato dos Trabalhadores em Montagens, Manutenções e Prestadores de Serviços das Áreas Industriais do Estado de Minas Gerais, Citramonte, presente aqui conosco, também seja, bem-vindo. Já tomou água? Agora é com você a palavra e a gente vai dar sequência aqui a todos os nossos convidados nesse debate que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa. Oi. Ok, Bia, muito obrigado. Já vou tomar a liberdade de chamar de Bia mesmo, até mesmo porque eu sou mineiro, por isso vou estar muito à vontade aqui de chegar e já pegar o microfone e falar sobre esse assunto que desperta tantas paixões no nosso país. Então, começo cumprimentando na mesa, Bia, meu companheiro de FUP, Alexandre Finamori, companheiro Jairo, que eu já identifiquei, companheiro Paulo, também as demais companheiras na mesa, todos e todas, boa noite. Falar da Petrobras enquanto sindicalista é sempre muito desafiador, porque a gente sempre tem que buscar o nosso lugar de fala, que é o lugar de fala do trabalhador e da trabalhadora. A Petrobras é uma empresa gigantesca, então ela desperta assuntos para diversos lados, da geopolítica, de guerra, de economia, e trazer esses assuntos para cá nesse tamanho curto de tempo fica complicado para a gente, mas quando a gente é trabalhador, a gente consegue enxergar da ponta de lança, da abertura de uma válvula como eu que sou operador, de consertar um instrumento como diversos companheiros instrumentistas, meu companheiro Alex está ali, de fazer expressões de equipamentos, a gente consegue ver que no detalhe do dia a dia da empresa nós temos diversas coisas conectadas. Eu vou trazer um dado aqui que é um dado muito interessante, eu até poderia colocar na televisão, mas vocês podem conferir com muita tranquilidade na internet, ele é muito bem acessível. Existe uma tese de doutorado de 2006, 2016 da Unicamp, que o doutor em questão, que é o Marcelo Loural, ele decidiu fazer uns estudos de investimentos do Brasil. Essa era a matéria, a tese dele. Sempre que eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. De repente, ele viu que onde ele ia, em qualquer canto do Brasil, tinha investimento da Petrobras em alguma coisa. Então, para isso, ele teve que fazer um capítulo à parte, dentro da tese dele, só sobre a Petrobras. E aí tem um número que eu trago para vocês, que é o ano de 2013, que ele analisou de todos os investimentos do Brasil, que a Petrobras investiu sozinha no Brasil 90 bilhões de reais. Isso significa mais que as outras 72 empresas brasileiras que mais investiram, somadas e multiplicadas por dois. Eu vou repetir. Pega 73 maiores empresas que investiram no Brasil, põe a Petrobras no lado e põe o resto no outro. Inclusive, a Vale, que é o segundo local, que também investe muito, eu digo isso de passagem. A Petrobras investiu sozinha o que esse grupo aqui não investiu multiplicado por dois. E, nesse momento que a gente vive uma crise muito grande, uma falta de projeto nacional e um nível de desemprego explodindo, não só pelo número de pessoas que não têm emprego, mas também pelo número de empregos informais que estão sendo gerados. Isso tem impacto no Estado brasileiro diretamente. Nós sabemos o quanto que esse dinheiro faz falta. Faz falta para o país, faz falta para o brasileiro e para a brasileira poder se desenvolver. E, quando a gente fala do nosso lugar de fala, é que nós, enquanto sindicalistas e empregados da Petrobras, nós já vivemos situações que mostram diretamente como isso, como é importante você ter uma empresa que realmente invista no país. Veja bem que as empresas de cunho privado, que hoje parecem alardear que vão salvar a nossa economia com as megas aberturas que estão prometendo, essas empresas não investiram no Brasil, mesmo no boom da economia, mesmo quando a economia estava voando, aquele Cristo redentor ali, igual um foguete na The Economist. Nem assim as empresas conseguiram investir o tanto que a Petrobras investiu. E eu trago um exemplo concreto que nós, dos sindicatos petroleros do norte-fluminense vivemos bem, que foi a construção de plataformas e como a Petrobras levantou a indústria naval brasileira. A indústria naval brasileira foi importante nas décadas de 60, de 70, perdeu notoriedade total nos governos do Fernando Henrique Cardoso, do Collor, do Sarney, e teve essa recuperação única e exclusivamente por causa da Petrobras. na sua grande maioria por causa da Petrobras. Por quê? Nós saímos de 2 mil empregados e empregadas do setor para 80 mil e agora a gente já voltou para a casa dos 16 mil. É muita gente. Para quem circula pelo estado do Rio de Janeiro como eu circulei hoje, saí hoje de manhã de Macaé, cheguei atrasado porque trancaram uma BR. Tinha botado fogo lá em Casimiro de Abreu. Eu já pensei, o pessoal está botando fogo, nem estou sabendo. que negócio é esse? Mas não era a gente, a população realmente está muito indignada com tudo, era o dinheiro do pedágio. Então, acabei atrasando, perdendo o voo e cheguei atrasado por causa disso. Mas a gente visita cidades como Itaboraí ou como Niterói e a gente vê, ou como Macaé, por exemplo, nós vemos a destruição que foi feita ter desmontado a máquina da Petrobras. E aqui, para já encaminhar para os finalmentes da minha fala, quando o sindicalista fala que vai encaminhar para os finalmentes, fala mais meia hora, por isso que a gente já vai pautando. É importante a gente ver que não é só a questão do investimento em si, do dinheiro em si, na economia, da questão do capital produtivo, no Brasil, que vive exclusivamente, não exclusivamente, mas vive fortemente do capital especulativo, mas também da geração de ciência e tecnologia. Acho que muito de vocês já devem ter escutado daquela expressão a doença holandesa. Essa expressão foi acunhada na década de 70 porque a Holanda vivia fortemente no gás e o gás teve uma queda abrupta por causa da crise do petróleo e a Holanda sofreu uma crise. Só que se a gente for ver a Holanda hoje, a Holanda não parece ter crise nenhuma para ter passado de uma doença, mas é justamente porque ela pensou a vacina dessa doença, que é, eu não posso viver exclusivamente de uma commodity. Se eu vivo exclusivamente do gás, se o preço do gás abaixa, a minha economia abaixa junto. O que isso pode gerar para mim? Se você vê hoje, como as coisas andam no tempo, o Brasil, a metade da produção brasileira é feita pelo pré-sal. Só que as plataformas que tiram o petróleo das plataformas no pré-sal brasileiro não são de empregados próprios Petrobras. são de empregados próprios da Modek, japonesa, ou da SBM, holandesa, a empresa que foi pensada na década de 70 para construir navio, para poder ter ciência e tecnologia sobre a exploração do petróleo, e virou a primeira ou a segunda maior empresa de construção de plataformas e de operações no petróleo. Então, quando o preço do gás abaixa na Holanda, a Holanda vem achacar países que, por exemplo, a SBM tem um acordo de leninência de um bilhão de reais com a Petrobras por causa dos acordos da Lava Jato. A gente não escuta falar isso porque ela não é nacional. Porque se ela fosse nacional, a Lava Jato ia querer destruir também. Colocar o cara na cadeia, destruir a imagem da empresa, destruir a autoestima dos empregados e desempregadas da empresa. E assim que eu finalizo então minha fala, Bia, cumprimentando mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas e o convite também em nome da Federação Única dos Petroleiros. Nós estamos passando por um período difícil começando a negociação do nosso acordo coletivo, mas mais difícil ainda porque tem anos que nós estamos resistindo a essa privatização. Hoje mesmo nós tivemos uma vitória para aproveitar para dizer que a Petrobras fez opção por um dos blocos da sessão onerosa e que se nós não tivéssemos ficado um ano e meio em Brasília conversando com o senador, com o senador, para a gente conseguir colocar aquela emenda lá. Nosso objetivo era derrotar o projeto do Serra. A gente não conseguiu, mas a gente colocou a emenda lá e hoje a Petrobras fez uso dessa emenda. É muito trabalho que a gente tem feito e a gente agradece muito mais mais uma vez esse espaço lembrando disso. A Petrobras não é só preço de gasolina. A Petrobras quando ela resolve colocar dinheiro no país, o país cresce junto. Porque ela é uma empresa umbilicalmente ligada ao Brasil, historicamente, de mercado, de posição geopolítica, de tudo. Por isso que nós não podemos abrir mão dela para a sanha do mercado, que faz o que a gente vê que faz por aí. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Tadeu. Nós vamos ouvir agora o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas, antes disso, registrar a presença do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Minas Gerais. Sinteste, presente aqui conosco. Muito obrigada. É o Cláudio, que é o primeiro secretário que está aqui conosco. E também é da Central dos Sindicatos Brasileiros, que está representando a CSB. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença e participação. Jairo, com você. Boa noite, Beatriz Erqueira. Boa noite aos companheiros petroleiros que aqui estão. Eu também sou do setor de energia, do setor de energia elétrica. E a gente sofre esse ataque há muitos anos de tentativa de privatização do setor de energia no Brasil pelos grupos estrangeiros entenderem, e eles sabem disso, que é uma questão estratégica e de soberania. A gente fala muitas vezes de soberania, o povo talvez não entenda do que nós estamos falando, mas foi bom que o companheiro aqui deu uma aula para a gente sobre... Eu cada vez fico mais espantado. É surreal o que está acontecendo com a gente. Você tem uma produção de petróleo a baixo custo no Brasil, o refino a baixo custo de um petróleo de alta qualidade, e você manda isso para fora e compra refinado. É isso mesmo? É surreal. Mas quando você tem um presidente que está aí no Brasil, que vai nos Estados Unidos, que vê o Trump e tem um orgasmo ideológico quando vê o Trump e depois beija a bandeira dos Estados Unidos e faz continência, dá para a gente entender o que é que nós estamos vivendo. Eles estão entregando as nossas riquezas de forma aberta, clara e sem nenhum pudor para o setor estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, que está vivendo um problema sério com a China de comércio e precisa, na visão deles, voltar para o quintal deles, que é aqui a América Latina, para explorar a gente. E você elege, o povo brasileiro, infelizmente, elegeu um governo que está fazendo essa entrega de forma muito clara, muito aberta, e é surreal o que nós estamos vendo aqui no Brasil, do que nós estamos perdendo enquanto nação. Se a gente tivesse eleito um outro modelo de governo, nós estávamos aqui agora discutindo com você o investimento do pré-sal na educação e saúde. Como é que seria isso? Como é que seria mudar a vida do povo brasileiro investindo o que foi colocado na época de Lula e Dilma, que seria investido em saúde e educação com os royalties do pré-sal? A gente estava discutindo aqui com o companheiro da FUP, que acabou de falar ali, que não é só petróleo, é investimento também no Brasil, do tanto que a Petrobras investe, nós devemos estar discutindo isso aqui, gerando emprego para o nosso povo e não vendo tanta gente nos sinais vendendo bala, tanta gente morando na rua, num país tão rico como o nosso. Cada vez a gente fica mais espantado quando vem aqui e é bom que o povo também já está entendendo isso. Eu acho que essa bolha da comunicação, a gente está conseguindo passar por ela. Os atos que a gente teve agora com a educação que está sendo altamente atacada por esse governo, do corte das questões de financiamento da educação brasileira, que os professores, os educadores chamaram ato, os alunos chamaram, a gente conseguiu ter um ato muito grande no Brasil, talvez os maiores dos últimos anos, com a população indo para a rua, é porque a gente já está quebrando essa comunicação. A gente já está conseguindo conversar com as pessoas, as pessoas não são bobas de ver uma informação como a gente teve aqui agora ao vivo, essa aula sobre a Petrobras, do que seria possível ter uma gasolina muito mais barata no Brasil, um petróleo muito mais barato no Brasil, isso vai influenciar a vida de todos nós, e a gente manda o nosso petróleo cru para os Estados Unidos e compra refinado deles com o preço de lá, como se a gente tivesse a obrigação de pagar o mesmo que o americano paga lá, sendo que a renda per capita deles é muito maior que a nossa. Então, você está empobrecendo o povo brasileiro para poder dar uma boa vida para o povo americano. E aí o lema do cara que foi eleito no Brasil é o Brasil acima de tudo, o que é uma grande mentira. Ele até cometeu essa gafe há pouco tempo, quando lá no Texas ele falou que é os Estados Unidos acima de tudo. Então, o povo brasileiro tem que tomar noção do que está acontecendo. Nós estamos vivendo algo que é o que o companheiro aqui disse, que você explica para qualquer pessoa fora do Brasil, a pessoa não entende, a pessoa não está entendendo o que você está me falando. Um país com tanta riqueza, um país com um povo que teve a capacidade de descobrir como tirar lá o petróleo do pré-sal, porque ninguém tinha essa tecnologia. Você pega no setor de energia elétrica um povo que descobre tanta coisa que não tem em outro país e você fala que vai vender, vai entregar. E vai deixar o povo brasileiro numa situação muito pior do que a gente está hoje, que a gente poderia estar muito melhor se tivesse uma reversão disso. Por isso, a importância do debate sobre a questão da Petrobras, e aí os petroleiros estão de parabéns, que vocês estão conseguindo popularizar o debate. que a gente tem essa grande dificuldade. Nós, petroleiros, e nosso setor de energia elétrica, o nosso tema é muito técnico. É difícil a pessoa entender que uma usina que está produzindo energia lá no Triângulo Mineiro, não, William? Vai influenciar a vida de uma pessoa aqui no bairro de Santa Mônica, ou no bairro de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, no preço da energia. É difícil da pessoa entender isso. É difícil da pessoa entender que um petróleo que está sendo refinado, que está sendo mandado para fora, que você está comprando o gás e o petróleo, vai influenciar na vida dela. Quando o gás de cozinha dela acaba, ela tem que ir lá comprar o gás que está a 80 conto. É difícil dela entender, por exemplo, que a privatização das usinas da CEMIC que teve agora há pouco tempo está refletindo no valor da energia agora, que acabou de ter um reajuste de 8%. E o povo já está tendo dificuldade de pagar a tarifa de energia, não é, Jefferson? E agora, de repente, vem um reajuste novo da tarifa de energia para gerar um lucro para quem comprou as usinas, que é o que você disse. A pessoa, quando investe lá, que compra uma refinaria, que compra um gasoduto, que compra uma usina da empresa, no caso da CEMIC, por exemplo, a 12 bi, ele quer ter o retorno desse dinheiro e é rápido, gente. Esses empresários que vêm de fora, o capital que vêm de fora, eles estão investindo para comprar aqui para ter o retorno rápido para mandar esse dinheiro para fora. E dinheiro não fica no Brasil. Não fica no Brasil. Então, se eles vão comprar a refinaria, se eles vão comprar gasodutos, se eles vão comprar as empresas de energia, não tenham dúvida, não vai ter competitividade em mercado nenhum. Eles vão fazer o preço aqui subir, elevar, a qualidade cair, que eles não vão investir em qualidade, não vão investir em segurança, que eles vão tentar sugar o máximo que eles puderem para ganhar esse dinheiro o mais rápido possível para depois que acabar com tudo aqui no Brasil, eles migrarem para outro país. É o que eles fazem, eles vão fazendo isso. e a população brasileira vai ficar ao léu. Você pega, por exemplo, o ministro de economia do Brasil, quem é Paulo Guedes? Quem aqui ouviu falar de Paulo Guedes? Estava morando nos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Vai acontecer o que aconteceu na Argentina com o cavalo. Vai quebrar o Brasil, vai ficar mais rico do que já é indo para fora, e daqui a alguns anos ninguém nem vai lembrar quem é Paulo Guedes, mas nós vamos estar aqui no Brasil sofrendo as consequências do que eles estão fazendo agora como política para o Brasil. Por isso, que é nossa obrigação enquanto movimento sindical tentar o diálogo com a população, que a população comece a beber de outras fontes de informação, e a companheira Beatriz Serqueira com o Celinho faz esse papel muito bem com as audiências públicas, nos ajuda muito a quebrar essa bola e passar, porque a TV Assembleia tem uma boa audiência aqui em Minas Gerais, depois que vai nas ruas as pessoas comentam, eu te vi na TV Assembleia, vi a sua fala na TV Assembleia, vi a fala de fulano que estava na TV Assembleia, porque ela tem uma boa audiência no todo o estado da TV Assembleia. E a gente está conseguindo dialogar com as pessoas, mudando um pouco da lógica também de não ficar só nos grandes centros, ir para as periferias, ir lá nas estações de metrô, de ônibus, dialogar com as pessoas, levar um material de fácil entendimento, para a gente ir conseguindo quebrar isso, que as pessoas vão entendendo, vão entendendo, a chegar num ponto que nem é um ponto de convencimento. Mas a gente precisa criar dúvida na cabeça das pessoas, para que elas entrem na internet, como o companheiro disse ali, vai lá e consulta, falar realmente o que aquele caboclo falou naquele dia da audiência é verdade. O que o companheiro falou das refinarias é verdade mesmo, eu estou olhando aqui na internet e está claro aqui para mim. Para a gente poder ir quebrando essa bolha e comunicando com o povo e reverter essa coisa surreal que está o Brasil hoje. Que caminhando da forma que está, o povo está sem perspectiva nenhuma. E o povo está começando a ouvir outras fontes, por isso que a gente está conseguindo quebrar essa comunicação agora. Então acredito que o ato agora do dia 30, chamado pelos estudantes de um presidente que em vez de falar em investimento em educação de qualidade nas faculdades, nas escolas públicas, chamou os estudantes de idiotas, de imbecis manipulados, que não sabem a fórmula da água, quando a gente teve estudantes que descobriu o pré-sal, não é isso? Alguém que estava no Brasil, que estudou, que se formou como você, que conseguiu ir lá e descobrir o pré-sal, e o cara vai e chama os nossos estudantes, os nossos professores de imbecis. Então a resposta vai ser dada para ele agora no dia 30, com muita força, que não tem nenhum idiota aqui no Brasil, que a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe para onde está caminhando o nosso país, e a gente vai ter uma forma de barrar isso. Então o dia 30 é o primeiro, o dia 15 já foi um passo, o dia 30 é um próximo passo, e no dia 14 de junho vai ser o grande passo, a rasteira que nós vamos dar nesse governo, porque ele não vai privatizar também a nossa previdência, não. ele não vai acabar com a vida das pessoas privatizando a previdência, vendendo a Petrobras, privatizando Semig, privatizando Copasa, ele não vai fazer isso, nós não vamos deixar fazer isso, e nós não vamos deixar fazer isso, vai ser nas ruas, dialogando com o povo. Então, parabéns Beatriz, parabéns a todos os companheiros que estiveram aqui, dessa oportunidade de estar dialogando com as pessoas, e que as pessoas entendam a gente. O exemplo foi dado aqui, é muito claro. você tem a produção de um petróleo de alta qualidade no Brasil, a baixo custo, consegue refiná-lo no Brasil a baixo custo, eles fecham as nossas refinarias, não é isso? Mandam o nosso petróleo para o exterior para a gente comprar mais caro de lá, olha que doideira. Quero ver o Paulo Guedes ou o Bolsonaro conseguir explicar isso. Olha a doideira que os caras estão fazendo com a nossa Petrobras. De uma empresa que poderia estar gerando renda no Brasil, gerando emprego, e o nosso povo não está vivendo o que está vivendo hoje nas ruas, sem nenhuma perspectiva, com mais, eles falam em 14 milhões, mas chegamos quase a 30 milhões de desempregados que têm que se submeter a ficar vendendo bala no trânsito, que aí vira empreendedor na visão deles, que têm que se submeter a ser explorado por uma Uber internacional que está aqui no Brasil explorando o nosso povo, porque não tem outra condição, não tem outra saída. Poderia estar sendo feito concurso público na Petrobras, levando a nossa juventude para dentro da Petrobras para gerar mais ideias, mais tecnologia, levando para dentro da CEMIG para gerar mais tecnologia, da Copasa, e não, o nosso povo está aí sem nenhum tipo de oportunidade, porque o governo não quer saber disso, ele quer entregar, e a gente não vai deixar entregar isso. Então, muito obrigado pela oportunidade, e obrigado também pela aula que vocês deram aqui sobre a Petrobras para a gente. Obrigada, Jairo. Obrigada, Jairo. A partir de 2010, seriam destinados 75% dos recursos arrecadados, dos royalties do pré-sal, para a educação, e 25% para a saúde. Nós nem sentimos isso na educação. Nós poderíamos estar discutindo hoje um outro patamar de educação, e não enfrentando um governo que quer acabar com a universidade pública e acabar com os institutos federais. Aqui no Estado, nós tivemos recentemente a redução de 80 mil matrículas na educação integral e a redução de 1.640 escolas para 500 escolas que atenderão o programa, que, inclusive, nós nem sabemos quais são essas 500 escolas. Eu protocolei recentemente o questionamento à secretária de Estado, porque nós estamos com dúvidas se, de fato, existem 500 escolas e se existem mesmo 30 mil crianças e adolescentes que estariam no programa. Como é que, em tão pouco tempo, nós saímos de um patamar em que nós teríamos muitos recursos destinados à educação e à saúde para esse patamar de resistência para que nós não tenhamos as nossas universidades, institutos federais e o direito elementar, básico, constitucional à educação, que ele não seja retirado da população. E é exatamente por essa relação da importância da Petrobras com a educação que nós convidamos a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Nós, da educação, já aprendemos que nós não fazemos luta sozinhos, ou nós nos juntamos e fazemos uma luta de classe, ou cada um, no seu quadradinho, será derrotado à sua vez e à sua hora. Então, esse momento é muito grave e requer exatamente essa articulação com outras categorias, e, no caso da educação, é uma articulação estratégica da disputa do que deveria ser o lucro, o fundo soberano, que também 50% viria para a educação, e como nós perdemos isso, e por votações no Congresso Nacional. Pessoas que batem nas nossas costas defendendo a educação foram as mesmas que votaram para que essas alterações fossem feitas e, agora, esses recursos não chegarão à educação nem à saúde. Quem nos dera que nós tivéssemos governadores que entendessem esse propósito e não ficassem tentando nos impor ajustes fiscais que só ajustam a vida do povo e das políticas públicas, acabando com as políticas a serviço da população. Mas, se nós tivéssemos governadores que entendessem a importância estratégica da Petrobras, teriam sido os primeiros a defenderem a Petrobras e a se colocarem contrários à mudança na legislação em relação aos royalties do pré-sal para a saúde e para a educação. Então, eu passo a palavra agora para a Marilda, que é da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, à nossa CNTE, para que ela traga também a sua contribuição ao debate. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje para a composição dessa Frente Parlamentar em defesa da Petrobras. A Petrobras é uma parceira nossa, continuamente, porque, quando nós lutávamos pelos royalties, pelos recursos do pré-sal, nós vimos que, sozinhos, nós não daríamos conta. procuramos os nossos companheiros da FUP e fomos imediatamente atendidos e eles acompanham as nossas lutas até hoje. Estiveram presentes no dia 15, agora de maio, na nossa greve nacional da educação, junto ao pré-sal. Falar da Petrobras, gente, é falar do Brasil, é defender as nossas riquezas. Por isso, não podemos ser coniventes com a política adotada hoje na Petrobras. Com o novo regime imposto à Petrobras, a educação perderá 360 milhões nos próximos 15 anos. Isso é em torno de 24 bilhões por ano. E a saúde perderá 120 milhões de reais. Isso com a política nefasta que está sendo adotada pela Petrobras. Diminuindo os recursos destinados à educação e destinados ao Fundo Social, devido à nova mudança nas políticas da Petrobras, o orçamento da educação hoje significa um recuo de 23,3% de todo o orçamento da educação. Com isso, tudo está comprometido na educação. A construção de creches, as metas 18 e 19 do FNDE, o tão sonhado 10% do PIB para a educação se foi, foi embora sem ninguém ver, como diz a Bia, nós não tivemos nem o gostinho de receber as primeiras parcelas desse dinheiro. A privatização da Petrobras, gente, não compromete só a soberania energética do país, como diz o Jairo. Ele reflete em toda a economia nacional, em toda a economia brasileira, sendo que a Petrobras pode ter um custo muito mais baixo e, ao ser entregue ao campo estrangeiro, nós teremos um acúmulo de dívida. Para nós da CNTE, é muito triste ver uma privatização de uma empresa tão grande e de grande riqueza. Por isso, seremos parceiros e vamos acompanhar a Comissão Parlamentar em Defesa da Petrobras em todas as suas atividades e estaremos de mão dadas com os nossos companheiros da FUP para que nossa soberania esteja garantida e não estejamos privatizando nossas riquezas. Eu queria hoje deixar aqui, gente, nessa audiência pública, um repúdio ao ministro da Educação que não deixou os estudantes falar hoje na audiência pública sobre os recursos da educação. Diz o ministro que Câmara Federal não é lugar de estudantes. A Câmara Federal é o lugar do povo. E houve, inclusive, tronculência com os nossos companheiros alunos hoje na Câmara Federal. Quero deixar o meu repúdio e conclamar a todos e todas para estarem conosco nas manifestações do dia 30 com os nossos estudantes e para a greve geral da educação no dia 14 de junho. Todos perdemos com a privatização da Petrobras. Educação, saúde, economia brasileira e toda a população brasileira. Obrigada, Marilda. Enquanto a Marilda trazia a sua contribuição, eu me lembrava que, recentemente, nós também fizemos o lançamento de outra frente parlamentar. Frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Que tem tudo a ver com essa discussão de hoje. Porque, no momento em que você desmonta a política nacional da nossa estatal, no momento em que você privilegia ações e articulações estrangeiras, você diminui a condição do país da produção de tecnologia, da produção de pesquisa. E isso nos torna um país ainda mais frágil, com uma soberania ainda mais atacada. Então, acho que são duas frentes que precisarão conversar, porque ciência, pesquisa e tecnologia têm tudo a ver com o debate da Petrobras e com a defesa que nós estamos fazendo da nossa Petrobras como estatal e a serviço dos interesses da população e pela nossa soberania através das nossas estatais. Nós vamos ouvir agora a Frente Brasil Popular, que aqui está representada pelo André Xavier. Agradeço muito, André, a sua contribuição. A Frente Brasil Popular representa um conjunto significativo de entidades e é muito importante para nós que a Frente esteja aqui nessa audiência pública e participe também do lançamento da nossa Frente Parlamentar. Vou chamar a Bia de Bia também, porque é assim que a gente conhece. Eu queria primeiro agradecer aqui por estar falando em nome da Frente Brasil Popular e também agradecer o convite que foi feito à frente para poder estar presente aqui nessa atividade, nesse ato, nesse evento tão importante. Eu me lembro que eu, Leopoldino, Calazãs, há uns dois, três anos atrás, nós fizemos um congresso lá no Sesc Venda Nova, que foi homenageado ao João Mendes, que é um contemporâneo nosso da fundação da CUT, todo mundo no Sindipetro conhece. Eu acho que em nome dele também, da história dele, depois de ter virado estrela, a gente continua essa luta em defesa da Petrobras, em defesa do povo brasileiro. Então, eu queria lembrar isso, sem esquecer, meu amigo também, Márcio Nicolau. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo, vamos deixar claras as coisas, vou tentar falar aqui rápido, mas deixar um recado de esperança. Eu gosto de falar de esperança, falar das coisas que estão ocorrendo que podem virar esse jogo. Nós estamos vivendo um golpe, o golpe continua, eles vieram, como eles mesmos já disseram, eles vieram para destruir. Não vieram para negociar, eles não vieram para construir nenhum projeto nacional, nenhum projeto de desenvolvimento. eles, tem claro, eles vieram para destruir. E é isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. Todas as intervenções aqui, deixo com clareza e mostram, há o processo de destruição nacional que eles estão fazendo em todas as áreas. Em todas as áreas. A Lava Jato, como já foi dito, tinha um caminho muito claro que percorreu, era de quebrar essa indústria nacional. E a Petrobras, evidentemente, por causa do pré-sal, era a bola da vez nesse processo. Então, eu acho que nós entramos nesse processo de destruição nacional com muita resistência, eu acho que isso é importante dizer, pelo que nós construímos desde o final da década de 70, continuamos resistindo e temos que começar a passar para um processo de construir alternativas. Eu acho que esse é o desafio que está colocado para o povo brasileiro e, evidentemente, para os trabalhadores aqui, os trabalhadores da Petrobras que fazem parte desse processo de resistência contra esse desmonte do Brasil que eles estão fazendo. Eu queria citar aqui o professor Willian Nozac, lá de São Paulo, que ele faz um balanço rápido desse processo de privatização a partir do golpe do governo Temer, chegando até agora no governo Bolsonaro. E ele tem alguns dados que são importantes que ele coloca. Esse PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, a partir de 2016, tinha a ideia de privatizar 175 ativos públicos que 10 setores estratégicos, que daria 287 bilhões de reais. Ao final do governo Temer, eles conseguiram encaminhar 91 desse processo de privatização e conseguiram aproximadamente os 144 bilhões. Eles conseguiram, digamos assim, entregar da fatura que eles prometeram esse governo Temer, 52% do prometido em relação a privatizações e etc. Em vários setores, mas está muito claro que o principal é no setor de petróleo e energia. Teve ferrovia, situação portuária. Então, assim, eles conseguiram 52%. Eles queriam entregar nesses dois anos 100%. Era os 287 bi. Então, eu queria dizer o seguinte, que isso, essa entrega de 100% do que eles prometeram, não veio também pela resistência, pela força que o povo brasileiro, os sindicatos, a esquerda no Brasil, lutou para poder barrar a continuidade e aprofundamento desse desmonte. Então, acho que essa é uma questão central nesse debate que nós estamos fazendo. Segundo, entramos no governo Bolsonaro, que o papel dele é da destruição mais radical ainda, desse neoliberalismo pós-2008, que a ideia é um processo severo de organizar o setor privado e, evidentemente, destruir esse setor público. E aí, eu vim aqui um pouco do que o Jair colocou aqui, que eu acho central. Um governo de fraude, acho que nós temos que entender isso, um governo dando um golpe, fraude, prenderam Lula, ganharam a eleição da maneira que nós sabemos que ganhou e, evidentemente, a resistência do povo brasileiro continua forte, não terámos ainda cinco meses de governo, um governo que tinha por boa parte da população brasileira uma esperança de dias melhores e nós estamos vendo que um governo com muitas contradições, com muitas brigas de facções internas e com muita resistência do povo brasileiro. Tanto que a credibilidade e a popularidade desse governo vem caindo, caindo, caindo. Essa última pesquisa que saiu ontem, algumas pessoas questionam, etc., mas o mais provável é que isso realmente tenha acontecido entre 5% e 7% de descida, ainda mais de popularidade desse governo nesse momento que nós vivemos é muito provável que esteja realmente acontecendo. Que a rejeição da popularidade dele já começou a passar o apoio que ele tem na sociedade brasileira. Isso é importante, isso é importante que dá um fôlego a mais para a gente poder continuar esse debate, continuar essa resistência, continuar tentando furar essa bolha da comunicação que foi colocada aqui. Eu acho que o dia 15 nós iniciamos o processo de furar essa bolha da comunicação, iniciamos o processo de dar força para a classe trabalhadora brasileira de entender que ela, que é possível sim derrotar o governo Bolsonaro. Eu acho que isso é importante. Eu digo muito o seguinte, nós não podemos subestimar esse governo, as forças que o compõem, esse consórcio de judiciário, mídia, empresarial, etc., que é muito poderoso, que segura, que é o tentáculo desse governo, mas nós não podemos também superestimar a situação que esse governo está hoje. E aí, eu acho que é fundamental esses dois eventos, já foi citado pela companheira de CNTE, foi citado aqui pelo Jairo, o dia 30 é um dos dias muito importantes da nossa vida e o dia 14 pode ser, eu vou dizer o mais importante da nossa vida, pode ser talvez o dia 14 da greve geral, talvez o dia mais importante desse ano. Nós temos que nos conscientizar disso, sensibilizar mais pessoas disso e demonstrar que é possível no dia 30 dar uma resposta forte e contundente ao governo e no dia 14 fazer uma grande paralisação para poder iniciar o processo de derrotar esse governo Bolsonaro e começar a apresentar uma alternativa. Por quê? Porque só uma nova alternativa, só um novo modelo econômico, só novas eleições podem, evidentemente, colocar a gente nesse período de resistência para ir para um período de, podemos dizer, evidentemente, construir novas alternativas. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, eu acho que os petroleiros estão no caminho certo, os petroleiros estão no caminho certo, porque isso que a Bia colocou das caixinhas, eu acho que é isso mesmo, gente, os petroleiros têm que levar essa discussão para as comunidades, têm que unificar mais sindicatos, vocês fizeram um congresso esse fim de semana que apontou para isso, temos que ser menos corporativos, temos que colocar coisas mais concretas em relação à vida cotidiana do povo, essa questão do gás de cozinha, e essas milhares e milhares de pessoas que estão sendo queimadas porque não tem mais, a não ser usar álcool, lenha, etc., para cozinhar, essas questões concretas da vida do povo, nós temos que fazer chegar e, evidentemente, integrar essa luta mais geral com todas as categorias, dos professores e dos estudantes que estão aí, podemos dizer, em ascensão, e dos petroleiros, que só essa luta integrada, só essa luta nacional pode, evidentemente, barrar esse projeto da morte, esse projeto desse drama que o povo brasileiro tem vivido. Mas eu acho que nós temos força, nós temos experiência, nós temos entidades com mais dificuldades que a gente conheça, que elas têm, tem partidos políticos que continuam junto do povo brasileiro na luta, eu acho que toda, esses praticamente 40 anos aí que nós estamos juntos, lutando e construindo o que a gente chama desse processo democrático no Brasil, eu acho que é possível a gente vencer. Eu acho que nós temos que ter essa confiança, eu queria que, nós parabéns aos petroleiros, nós parabéns a essa frente que está sendo construída aqui, e nós temos que ampliar ainda mais essa luta, porque eu acho que só ela integrada, ela organizada e ela descendo um pouco mais para o povo brasileiro, eu acho que é possível a gente derrotar. O povo brasileiro, gente, a maioria, as pesquisas demonstram isso, a maioria contra a privatização. As pesquisas já demonstraram isso. Segundo, na Europa, só a gente ler um pouquinho e ver aí, estão reestatizando várias empresas. Nós temos que fazer esse debate, nós temos que fazer essa disputa de hegemonia, nós temos que fazer essa disputa na sociedade que não acho que tem nada sem volta, nem a Vale do Rio Doce. Não acho que tem nada sem volta, não. O que depende é da força que nós vamos acumular, da correlação de forças, eu acho que nós temos que caminhar para poder, iniciando um processo de ruptura desse processo, tendo eleições democráticas, libertando o Lula, que é um preso político hoje, nós podemos sim repensar um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto do povo brasileiro, um projeto da maioria, nós temos que confiar porque é o povo brasileiro, a classe trabalhadora é que faz a história. E nós temos condições de reverter essa situação, eu acho que vamos juntos, que nós temos chance de derrotar, ainda esse ano, o governo Bolsonaro, e se a gente tivesse clarividência, clareza e força, nós temos condição de reverter e reconstruir um projeto de democracia e desenvolvimento nacional aqui, vinculado, evidentemente, à maioria do povo brasileiro. Então, é isso, muito obrigado, força para todos nós. Obrigada, André, obrigado pela participação da Frente Brasil Popular. Nós vamos ouvir agora o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros e das Petroleiras de Minas Gerais, através do seu diretor, Alexandre Finamori. Boa noite a todos e todas. Queria começar agradecendo os colegas de mesa pelas falas, agradecer novamente a Beatriz Serqueira, nossa querida Bia, que usa esse jaleco não por apoiar a luta dos petroleiros, por já ter pertencimento à luta dos petroleiros, já está se tornando protagonista nesse debate que a gente faz cotidianamente. Agradeço também o Paulo Lima, o Paulão, pela sala que ele deu, que deu um embasamento técnico para esse debate, para mostrar que não é uma panfletagem, uma discussão ao Léo. Nós estamos com a razão, desde o ponto necessário para a população, quanto a questão técnica para a própria empresa. A mesa hoje está com um nome muito legal, que é debater as estratégias adotadas pela Petrobras. Eu acho que, para resumir o que é essa estratégia de gestão da empresa, se ela estivesse adotando essa mesma estratégia há mais de 15 anos, hoje nós não teríamos o pré-sal. Hoje, a nossa produção de petróleo seria menos na metade. Daqui a um tempo, estaríamos findados a importar petróleo e derivado. Essa estratégia de gestão da Petrobras, aplicada hoje, não possibilitaria o pré-sal. Por quê? A empresa pública, a Petrobras, tão importante para o desenvolvimento nacional, hoje trabalha como uma empresa privada. Ela tem uma lógica de mercado que só tem uma variável que importa, o rentismo, a Bolsa de Valores, o dividendo para o acionista. Na descoberda do pré-sal, que é um projeto muito grande, muito importante, era arriscado, não existia tecnologia na época para perfuração, o governo chamou a Petrobras e também chamou outros atores, como a Chevron e a Shell, para poder dividir o risco e a descoberta. As empresas privadas recuaram, falaram que era muito arriscado, não era viável economicamente e não existia tecnologia de perfuração para tal. A Petrobras, junto com o governo, por uma decisão de Estado, de necessidade, investiu, teve o risco, descobriu o pré-sal e hoje temos uma produção dobrada de petróleo no Brasil, com uma tendência ainda de subir, podemos estar entre as 5ª maiores reservas do mundo. É bom ficar no final do debate, porque já tem pessoas falando tão bem como o Paulo colocou os argumentos técnicos, nosso companheiro Tadeu colocou a potencialidade que essa empresa, que esse recurso tem para o Brasil, para não ficar repetitivo, eu vou ficar, agora eu vou me manter, infelizmente, nas questões prejudiciais que hoje ela faz para o Brasil. Desde 2016, com a entrada de Pedro Parente, ela começou a aplicar essa política de preço, de importação, como diz muito bem o Paulo, a partir daí, todo mundo conhece a história da gasolina, do diesel, que está aí todo dia no posto, reflete no bolso do brasileiro, mas tem algumas questões um pouquinho mais tênues que não ficam muito claras, por exemplo, em 2017, segundo o IBGE, também quem quiser consultar, seria muito interessante, mais de um milhão, mais de um milhão de famílias, um milhão e duzentos famílias, trocaram o uso de gás de cozinha por lenha, pelo preço proibitivo do gás de cozinha, famílias brasileiras não podem usar o gás de cozinha porque se tornou inacessível. Em 2018, na unidade de queimados do Hospital de Recife, eles relataram que 90% dos acidentados que eles atenderam tiveram esse acidente no uso de formas alternativas de preparar o alimento em casa. Seria uma das principais o álcool de posto. Também, de novo, pelo proibitivo preço do gás de cozinha. Então, quando a gente fala de Petrobras, dessa polícia de preço, dessa polícia de gestão, a gente está falando da vida, do dia a dia de todo mundo. Um outro fator. No atual plano de negócios, que só importa o lucro e o mercado, os investidores internacionais, ela já fechou uma planta de biodiesel no Ceará, em Candeias, que tivemos até oportunidade de debatê-la na última audiência. Em Montes Claros, uma planta que não dá prejuízo, dá um lucro. O lucro para a empresa é considerado um lucro pequeno, é melhor fechar a usina e investir esse dinheiro no mercado, ela tem hoje como estratégia fechar a usina de Montes Claros, usina da C. Ribeiro. Essa usina, apesar de ter 150 ou 200 funcionários local, além dos empregos indiretos, você tem 9 mil agricultores familiares produzindo para essa usina. Então, quando você toma uma atitude de fechar uma usina tentando analisar mercado, o governo está esquecendo de olhar 9 mil agricultores familiares. Nesse novo plano de negócio, ela cancelou uma usina de fertilizante em Uberaba. Agora, me recordo de Uberaba ou Uberlândia. Uberlândia. Deixou de investir uma usina de fertilizante. o Brasil hoje, apesar de ser um país agrícola, a gente importa fertilizante maior parte da Rússia. Nós precisamos de fertilizantes. Petrobras estava investindo, ia gerar desenvolvimento regional, por decisão hoje da diretoria da Petrobras cancelar o projeto. Desde 2016, também estão cancelando manutenções, estão reduzindo o número de funcionários. isso impacta a minha vida como trabalhador, a vida do vizinho da refinaria, da comunidade do entorno e de toda a população brasileira que está preocupada com o meio ambiente. Por quê? Essa mesma estratégia foi aplicada no período Fernando Henrique. E, como resultado, Tadeu conhece muito bem, afundou a P36, uma plataforma uma das maiores. Maior do mundo? Então, a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do entorno da refinaria está em risco. Nesse plano estratégico da Petrobras, não é considerado como uma variável a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, o meio ambiente e a comunidade no entorno. Eu sei que está todo mundo cansado, porque o trabalhador faz debate depois do horário comercial, porque ele também trabalha. Então, também queria ressaltar a participação aqui hoje da plenária, do pessoal que veio direto da refinaria assistir e acrescentar no debate e, para mostrar que não é um debate de emprego, nossos companheiros aposentados, que foram engenheiros e engenheiras gerentes da refinaria e Gabriel Passos, que estão aqui hoje defendendo, porque não é a defesa do emprego, é a defesa de um país, de um projeto de nação. Para fechar, o que nós, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, queremos trabalhar com segurança onde a nossa vida e o meio ambiente não está em risco, ajudar a desenvolver esse país e não é retórica. Quando eu entrei em 2006, eu tinha muito orgulho desse jaleco, ainda tenho, eles não vão tirar esse orgulho, nós vamos recuperar o desenvolvimento desse país a partir dessa empresa. Queremos fornecer combustíveis a preço justo para a população, a gente não quer que o gás de cozinha se torne um privilégio nesse governo que fala tanto de privilégio, ele está tornando um bujão de gás um privilégio. Então, queremos combustível a preço justo para a população e queremos que se cumpra o que o pessoal já foi para a rua, brigou, que é a CNTE, o Sindicute, vários companheiros lutaram, que é o dinheiro do pré-sal, ROTS, Fundo Soberano, para a saúde e educação. O país tem um potencial enorme com essa descoberta. Nós temos uma riqueza que, se não for trabalhada para nós, como colônia que eles querem, vai ser riqueza para os outros. Podemos desenvolver esse país. Nós não queremos voltar a ser colônia e não queremos ser uma nova Vale do Rio Doce. E é isso que eles estão plagiando para nós. Esse plano de gestão não é da Petrobras, esse plano de gestão é dos acionistas estrangeiros. A gente tem que fazer esse contraponto e mostrar para a população que essa empresa é nossa, não é dos acionistas. Muito obrigada. Obrigada pelo debate de todos que participaram conosco aqui desse momento, porque é exatamente esse processo didático das pessoas compreenderem o que aquilo que parece inacessível, que é uma estratégia da Petrobras tem a ver com a vida concreta. E a vida concreta é isso, as pessoas estão sendo atendidas porque elas estão se queimando, porque elas não conseguem mais pagar um gás de cozinha e vão para métodos alternativos que, invariavelmente, terminam em acidentes domésticos. Esse é um dos exemplos que nós poderíamos dar nesse processo de discussão do que a estratégia da Petrobras tem como consequência na nossa vida concreta. Nós temos algumas inscrições, eu vou propor ouvi-las e terminaremos com o lançamento da frente, que é um ato simbólico com todos nós aqui presentes nessa audiência. Tudo bem? Nós vamos chamar o Lucas Monteiro, que é assessor do deputado federal Rogério Correia, para que ele traga suas contribuições. Podemos combinar em três minutos? Boa noite, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira pela audiência e pelo lançamento da frente, Bia, e a todos da mesa que trouxeram as contribuições. Bem, eu pedi a inscrição para... Não sei se foi dito, eu estava em uma outra agenda e vim correndo para cá, mas lembrar que, em 2013, se não me engano, a Petrobras foi alvo de espionagem por parte de agências de inteligência do governo norte-americano. Em 2015, o governo da, então, presidente Dilma Rousseff também o foi, campeando vários ministros, enfim, autoridades do governo. E como que isso está diretamente relacionado à questão da nossa soberania nacional, hoje nós estamos discutindo a situação da Petrobras, mas como que tem um arranjo muito bem desenhado, muito bem orquestrado para um desmonte de todas as empresas públicas, seja dos bancos, da Petrobras, da Caixa, enfim, numa lógica, de fato, de você desmontar um Estado nacional soberano, e aí também as iniciativas que a gente teve de Mercosul, enfim, de Unasul, por aí afora. Numa lógica crescente e agora muito aguda que a gente precisa de fato dialogar com a população brasileira, nós precisamos criar alguma unidade na luta para conseguir demonstrar isso de uma maneira clara e conseguir, de fato, dialogar com a população. Essa investida muito clara, hoje nós estamos discutindo da Petrobras, mas que eu estou, repito, em várias frentes, ela, de fato, é para desmontar um Estado nacional. Sequer a gente tem uma burguesia nacional capaz de fazer uma defesa dos seus próprios interesses. Então, hoje, o que a gente vê é um assédio gigantesco do capital financeiro, que nem aqui estão, nem nem daqui são, que prega esse desmonte e quem paga de fato é a população de todas as formas, como já foi dito. Então, a necessidade de a gente ter uma luta clara e unificada. Eu pude participar, Bia, na semana passada, salvo engano, de uma iniciativa com uma discussão em São Paulo, mas com vários segmentos da sociedade, que justamente está propondo uma discussão unitária da questão da soberania nacional, porque a gente está tentando botar o pé no barranco, mas o barranco está desmoronando a nossa cabeça. dia 27, 28 de junho, vai ser feita uma atividade na Câmara Federal, porque me parece que tem a prerrogativa de, para privatizar, tem que passar no Congresso. Eu queria até ter essa certeza. Não sei se foi o Lewandowski que levantou isso. O Alexandre está me confirmando. Mas, então, fazer de lá, assim como nós estamos fazendo aqui na Assembleia, que é importantíssimo, fazer das casas legislativas espaços de enfrentamento e espaços para que o povo possa ocupar e fazer a disputa do que é necessário, que é a defesa dos empregos, que é a defesa da soberania nacional, a defesa do interesse do povo brasileiro. Então, na oportunidade, no dia 27 e 28, vai ser debatido as mais diversas formas do enfrentamento da soberania nacional. questão dos bancos, das empresas públicas, enfim. Então, já fica um convite. Eu acho que, como tem sido meio que ajeitado por agora, ainda não tem ainda um chamamento público, um convite mais direto. Mas nós temos que fazer disso uma jornada, uma jornada em defesa da soberania nacional. É a base de Alcântara, é a Amazônia, enfim, é a Caixa, por aí vai. Então, esse é o chamado. Eu queria reforçar aqui, então, dia 27 e 28, para a gente estar junto nessa luta, e somando aqui essa iniciativa belíssima, nós estamos debatendo hoje, nessa luta nacional, que ela é muito importante. Só assim a gente vai conseguir avançar, de fato, e conseguir defender os interesses da população. Obrigado. Obrigada, Lucas. Nós vamos convidar agora o Noé Gonçalves, que é engenheiro químico da Petrobras, também, para sua contribuição. Uma boa noite a todos e a todas aí. Eu quero também parabenizar por essa audiência pública. Estamos realmente debatendo um assunto importantíssimo, e eu queria comentar um pouco sobre essa questão da equiparação com o produto importado. Na verdade, não é uma equiparação. Na verdade, a gente está vendendo aqui, na saída da refinaria, mais caro do que o produto importado chega aqui. Por que eu estou afirmando isso? Ora, se eu tivesse uma distribuidora, não faria diferença entre eu comprar da Regab ou o produto importado, a não ser o preço. Ora, se eu opto por importar, é porque o preço dele aqui é menor do que na refinaria. E aí você fala assim, mas por que é feito isso? É feito isso para privilegiar os importadores. por que a gente pode afirmar isso com toda certeza? Porque a Petrobras, ela já processou, vamos colocar em diesel, que é o nosso calcanhar de Aquiles, no passado, a gente não conseguia produzir a quantidade suficiente, então, diz, a gente sempre quis maximizar. e nos anos de 2013, 14 e 15, nós chegamos a produzir 50 milhões de metros cúbicos de diesel, está certo? Só que agora, a gente está produzindo pouco mais de 30 milhões. Ué, por quê? Por que que agora a gente está produzindo? Porque está importando. E por que que está importando? Porque a gente botou o preço na saída da refinaria mais alto do que o produto chega aqui. Então, eu estimo que, na verdade, a gente está, o produto chega aqui mais ou menos uns 5 a 10% abaixo do preço que a gente bota na saída da refinaria. Ou seja, se a gente baixar o preço uns 5 a 10% na refinaria, a gente acaba com a importação, bota a refinaria na carga máxima e lucra talvez até mais. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente opera uma unidade industrial com carga baixa, a gente perde no fator de escala. Por quê? Quando a gente está operando com 70% da carga da refinaria, e é o que tem sido praticado aqui na Regap e em algumas outras refinarias, a gente não demite nenhum empregado. a energia que gasta é muito próxima, realmente reduz um pouquinho, mas muito pouca coisa. Ou seja, os custos operacionais são praticamente os mesmos. Então, eu lucro mais em cada litro vendendo esses 15 a 10% acima, mas perdo muito. Eu poderia aumentar a carga em 50%, então, em vez de produzir dois litros, eu produziria três e esses três eu venderia só 10% a menos. Então, o que ia acontecer? isso é o sonho de consumo tanto do refinador quanto do povo. Agora, não é o sonho do consumo do governo que quer vender a empresa e pior, do jeito que a coisa está indo, ele vai vender a empresa para concorrentes que estão ganhando a empresa aqui. Ou seja, o pessoal está importando combustível, vendendo aqui para um preço ótimo, acumulando capital para depois comprar a empresa a preço de banana. Então, é isso que eu queria colocar aqui e uma boa noite para todos aí. Obrigada. Alexandre Guilherme, que é diretor da FUP. Olá, boa noite a todos e todas. eu gostaria de começar aqui a... Alexandre, antes de você iniciar, só a gente se despedir, porque o Paulo está com horário de retorno. Se eu quiser fazer uso da palavra para se despedir, aí a gente retoma, está bem? Concordo inteiramente com o colega, é isso mesmo, com como a gente pode estar vendendo combustível. Eu fiz as contas aqui no livro também, onde eu tento demonstrar que se a Petrobras estivesse vendendo dois reais e pouco diesel, por exemplo, os outros combustíveis e com 100% ou 95%, ia maximizar o lucro da empresa. Então, eu acho que a Petrobras não está nem atendendo as condições de mercado, não, ou visando só lucro, não. Tem outros interesses aí muito sérios. E hoje, por incrível que pareça, com esses 50 bilhões de litros de diesel, mais 10% de biodiesel, vai dar 55 bilhões, que é o consumo do Brasil. O Brasil pode ser hoje autossuficiente em diesel, praticamente. E nós estamos jogando isso no lixo. Agora, como isso é possível, realmente, eu queria agradecer muito a oportunidade, a deputada, todos os presentes, todos os amigos, o Roberto, o Claudinho, fiquei emocionado aqui com o Alexandre, é de emocionar mesmo, viu, Alexandre? Quando eu vejo um jovem como você, eu começo a acreditar que esse país pode ter um futuro, porque eu não consegui produzir no Brasil o que eu esperava que a minha geração fosse produzir, mas, vendo aqui a sua palavra, é de emocionar. Jair aqui, o colega, todos aqui, vocês estão de parabéns, viu, deputado, e que essa frente tenha muito sucesso, colega da FUP, colega da CNTE, participei muito lá em Brasília, junto com a CNTE, lá na discussão dos royalties, trabalho importantíssimo da CNTE lá em Brasília, e todos os brasileiros e brasileiras, esse povo maravilhoso, extraordinário, de boa vontade, inteligente, trabalhador, e cabe a gente aqui construir um país, e essa fala do Alexandre, essa visão de país do Alexandre, dá a gente esperança no futuro, deputada também nova, nessa luta aqui em defesa dos mais legítimos interesses do povo brasileiro. Muito obrigado, eu tenho que ir, porque eu vou voltar para casa ainda hoje, mas foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço imensamente a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Paulo, nós que agradecemos a sua presença, e, com certeza, você será convidado outras vezes para contribuir com os nossos trabalhos aqui. Está bem? Bom retorno para casa. Agora vamos retomar a sua inscrição. Boa noite a todos e todas de novo. Gostaria de falar, primeiramente, que é uma honra estar aqui. Hoje é o primeiro dia que eu venho no estado de Minas Gerais. Eu sou paranaense, diretor do Centro Petro Paraná, Santa Catarina, e diretor da FUP, a Secretaria de Saúde, de Segurança e Meio Ambiente. Primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos trabalhadores de educação que aqui estão, porque eu estudei em escola estadual, no meu ensino fundamental, fiz um curso técnico no Cefete do Paraná, que depois se transformou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu me formei em engenheiro, e hoje sou estudante do quarto ano de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, as famílias pobres veem na educação pública de qualidade a chance dos seus filhos almejarem algo melhor. E, para quem desconhece isso, meus companheiros da Eletricitária, os outros ramos, hoje, quem compõe os quadros técnicos das maiores empresas desse país se formaram em institutos federais, em Cefetes, em escolas federais, em universidades federais. Então, hoje, quem desacata os estudantes e professores dessas instituições não tem ideia do que esses estudantes, professores e corpo técnico já fez e faz para esse país. Me atendo especificamente na questão da Petrobras e da segurança, que é a minha função lá dentro da FUP, gostaria só de trazer alguns dados, o Alexandre já trouxe alguns, sobre, por exemplo, a mudança das famílias migrarem do gás e cozinha. O Estado de Minas Gerais é o que tem a maior participação nesses dados apresentados hoje pelo IBGE. São 1,7 milhão de famílias que hoje cozinham ou com lenha ou carvão. É absurdo, é absurdo, para um país, como muito bem já foi dito aqui, alto o suficiente de petróleo, alto o suficiente na maioria dos combustíveis, e que já teve até muito pouco tempo atrás políticas específicas para o gás e cozinha, para o diesel, que compõe a nossa matriz logística, que é rodoviária. Então, eles são importantes para o país. Então, eu gostaria de colocar aqui que tudo que foi dito hoje é importantíssimo para todos nós. A gente tem que se apropriar desses dados, e acho que isso que é mais importante, que a gente se aproprie disso. Eu lembro muito bem que, em 2015, que a gente começou a discutir essas questões, quando se iniciava esse processo, falando em privatização, nós, cada um com a sua formação dentro da Petrobras, acabamos tendo que virar economistas também, porque tivemos que aprender sobre os dados da empresa, dados econômicos, geopolítica do petróleo, e temos aqui que, cada vez que a gente vem, tem a oportunidade de falar para algum público, afirmar algumas coisas. Primeira, a Petrobras nunca esteve quebrada. Se alguém ainda hoje passa na cabeça que é aquele tubulãozinho da Globo lá, jorrando dinheiro e, em demérito a todos nós, trabalhadores, que não tivemos nada a ver com o que aconteceu dentro da empresa, não tem ideia que essa empresa é altamente lucrativa, altamente lucrativa. O que tiveram lá foi jogadas contábeis nesses últimos anos que fizeram com que houvesse algum prejuízo contábil. Nunca um prejuízo realmente efetivo da empresa. Então, acho que essa é uma afirmação importante para se fazer aqui. Outra, corroborando com a fala do nosso companheiro Tadeu também, com relação aos investimentos da empresa. Essa empresa, por muitos e muitos anos, ela foi locomotiva de desenvolvimento do país. Tem sido locomotiva de desenvolvimento em todos os estados. Ampliação de refinarias, novas unidades, participação em combustíveis não só aos derivados do petróleo. Então, isso tem que ser conhecimento também da população. Não dá para a gente ficar aqui achando que petróleo, petrobras é algo que se vê fora, não é uma discussão nossa. Não, gera muito emprego, é muito emprego. Empregos de alta renda. Por quê? Porque são, necessita de trabalhadores especialistas. O Paulo, que acabou de sair daqui, é consultor. Então, a Petrobras, ela tem uma universidade. Então, as formações que eu falei, eu não falei de uma delas. Eu me formei técnico em inspeção de equipamentos dentro da Universidade de Petrobras. E o que ela faz? Ela pega engenheiros formados nas melhores universidades do país e deixa mais um, dois anos estudando para daí sim compor seu quadro técnico. Então, é desenvolvimento de tecnologia. Número de patentes, pessoal. Estava vendo isso aí há pouquíssimo tempo. São mais de mil patentes internacionais da Petrobras. É desenvolvimento de tecnologia nossa. Tem empresas estrangeiras usando a nossa tecnologia. que os técnicos brasileiros desenvolveram. Então, isso acho que tem que ter uma clareza muitíssimo importante. E, para fechar, não me alongar aqui, o anúncio da venda da refinaria do Paraná, Repar, foi dado já no governo Temer, no ano passado, quando criaram os tais dois blocos, sul e nordeste. Então, nós estamos mobilizados desde então. Agora, nesse novo anúncio, incluíram a CICS, que é a nossa empresa que produz derivados do Xisto. Então, nós temos mineração e produção de derivados nessa unidade e que hoje, numa cidade como São Mateus do Sul, de 50 mil habitantes, vendeu, ou a grande possibilidade que é fechar, que é muito parecida com a questão da Pebio aqui de Minas, é você acabar com a economia de uma cidade que é polo também. São outras, várias, tantas cidades menores que dependem da economia da CICS lá. Então, nossa luta pelo país, a importância da Petrobras para o país, mas, principalmente, dessa geração de renda e desenvolvimento de toda a nação, que não é um simples modelo econômico. Compra matéria-prima, faz um processo e vende obtendo lucro. Você desenvolve uma nação, você desenvolve um país, você investe em, principalmente, educação. O dinheiro do pré-sal tem que ir para a educação. Acho que isso não pode ser opção. Isso tem que ser uma obrigação. E cada brasileiro brasileiro tem que lutar por isso. E espero estarmos juntos com o povo mineiro nessa grande batalha. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Dari, que é também diretor da FUP. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu queria fazer uma saudação especial aqui à deputada Beatriz Serqueira. Fico muito feliz de ver a deputada eleita, eu que sou lá do Rio Grande do Sul, mas que tive a oportunidade de estar aqui no Congresso da CUT quando tu foste eleita pela primeira vez da presidenta da central aqui e já tinha visto lá como é que é o valor e a capacidade que tu tinha como uma liderança e tu ter sido eleita aqui foi a mim, lá no Rio Grande do Sul foi uma das cervejinhas que eu tomei comemorando, porque ter jovens lideranças trabalhadoras que representam realmente a classe trabalhadora brasileira ocupando esses espaços é uma coisa muito importante. Quando a gente vê isso, a gente tem que incentivar, elogiar e torcer para que a gente continue avançando e que a classe trabalhadora brasileira enxergue a necessidade de ter representantes como tu está demonstrando hoje aqui nessa audiência pública. Eu queria, não quero, não vou me alongar muito, só queria reforçar algumas mensagens que nós temos que tirar daqui, eu falo muito mais para quem está nos assistindo aqui pela TV Assembleia. eu quero falar com o caminhoneiro, quero falar com o produtor rural, o pequeno produtor rural que usa o diesel como principal insumo do seu trabalho, que vocês têm que entender o seguinte, vocês não precisam pagar esse preço que estão pagando. É mentira que vocês têm que pagar esse preço. Vocês poderiam estar pagando muito menos, muito menos, do que estão pagando hoje. A dona de casa que compra lá o seu gás de cozinha para esquentar o leite lá do seu filho, a comida para o seu marido, o seu filho que vai sair para trabalhar e que vê ali o peso que está tendo, o preço do gás de cozinha, não precisa. Sabe, quando a gente vê essa informação que as pessoas estão indo para a lenha, estão indo para o carvão, estão indo para o álcool, álcool deposto, para cozinhar, sabendo, você que trabalha nessa área como nós aqui, petroleiros, trabalhamos nessa área, sabendo que nós somos autossuficientes em petróleo, que nós estamos com as refinarias trabalhando a 70%. Isso é uma crueldade com o povo. É isso, é crueldade. O povo pobre não interessa para esse governo. Ele quer morra, morra queimado, morra acidentado, morra de trabalhar contra a proposta da reforma da Previdência. Então, essa é a mensagem que tem que ficar para a população de Minas, aqui que está nos assistindo. Nós não precisamos pagar esse preço. A Petrobras pode e deve cobrar menos, porque é esse o papel que ela tem, para isso que ela existe. Não é para dar lucro para o acionista de Nova York. Não é para isso. Nem para o acionista que compra aqui da Ibovespa as ações. Ela foi criada para trazer desenvolvimento para o país. E hoje nós temos a oportunidade, com a descoberta do pré-sal, de trazer um grande desenvolvimento para o nosso país. De transformar essa riqueza em uma vida muito melhor. As apresentações que eu faço, eu falava, antes da gente, tudo o que aconteceu, que nós, com a descoberta do pré-sal, tínhamos a oportunidade de decidir que, se nós queríamos virar a Noruega, maior IDH do mundo, que até a década de 80 do século passado era uma exportadora de pescado, e hoje exporta petróleo, exporta tecnologia, ou a Nigéria, que é um outro grande produtor de petróleo, um país que tem uma casta que suga a riqueza do petróleo, as empresas privadas, tem guardas privadas que protegem a sua área geográfica, guerrilhas muçulmanas fundamentalistas que tem lá, que fizeram aquele sequestro das meninas, não sei se vocês lembram, dois, três anos atrás, que houve um sequestro de mais de 100 meninas, foi uma guerrilha lá na Nigéria que fez isso. Então, essa é a bifurcação que nós temos. Infelizmente, parece que a gente optou pelo caminho de virar a Nigéria, mas ainda e é esse o meu chamamento, ainda acho que nós, o povo brasileiro, temos a oportunidade de virar de novo esse caminho e caminhar celeremente na direção de virar um país talvez não tão com tanta IDH como foi a Noruega, mas muito melhor do que nós temos hoje. Obrigada. Obrigada, Dari, pela gentileza das palavras, obrigada pela contribuição. nós vamos ouvir o professor Danilo. Boa noite. eu vou fazer uma inferência, sou professor Danilo, bacharel em educação, pedagogo, sou teólogo, fiz pós-graduação em supervisão escolar e estou fazendo mestrado. Eu queria falar uma coisa boa, uma notícia boa para vocês e uma notícia ruim, trazer para vocês uma notícia boa e ruim. Primeiro, uma boa. Eu me chamo Danilo do Proone, professor Danilo do Proone. Por quê? Porque em 2006, 2005, o presidente Lula, nosso presidente Lula, que hoje eu vou dar uma boa noite para ele, fez o Proone, Programa Universidade para Todos. Hoje eu estou com um canetão, que eles falam, a professora, como que chama isso? é o pincel do professor. Antigamente, eu vendia picolé na rua. Em 2005, na descoberta do pré-sal, foi dividindo o bolo que o Paulo Freire sempre falava nos seus livros, foi dividindo. E hoje eu virei essa coisa aqui, esse professor. Então, eu vou agradecer a Lula e o Haddad, nosso ministro, eterno ministro, por ter me colocado aqui em frente a essa televisão e todo mundo está me assistindo. Eu estou preocupado com uma situação aqui, eu vejo a carinha de vocês, agora a notícia é triste. Eu fiz concurso, pessoal, para o Estado. Aí o senhor doutor Pimentel, nosso governador, me nomeou em 2017 e eu fiquei dois anos em estado probatório, escola estadual Carlos Góes, ali no Santo Inês. mas, meninos, se você tem sangue vermelho, vou falar, o sangue vermelho, você é difícil, tem ter sangue verde e amarelo também, mas o sangue vermelho é difícil. Você ter o sangue vermelho e defender o vermelho. e eu defendia o PROONI, defendia, né? E aí, a minha irmã faleceu dia 22 de fevereiro e eu, dia 28 de fevereiro de 2019, 28, me deram licença por luto. 14 dias depois, a secretária de educação estadual me mandou embora em estado probatório junto com várias pessoas. Então, vejo vocês aqui para finalizar. O projeto de vida que vocês têm e da Petrobras ceifado é o estado mínimo que estão fazendo. Os sonhos da gente estão sendo ceifados. Tá, pessoal? Mas lutem, lutem. Eu estou aqui, sempre eu venho cá, eu vejo o pessoal da MGS que foi exonerado, demitido, aí na luta. Vejo os companheiros da Inconfidência, a M, chorando aqui, a Bia. Essa menina ali, essa professora, é uma batalhadora. Gente, eu queria uma salva de palmas para essa senhora. favorita? Ela está aqui todo dia. Eu saí de lá, lá dos meus alunos, e falo, vou lá, vou lá, dar força na Bia. Eles me tiraram, mas aqui, a voz vai tirar, não. Lula, boa noite. Sua voz vai ficar lá, não. Tá? Você me deixou aqui, aqui eu vou sempre ficar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Danilo. Eu pergunto aos nossos convidados se alguém quer fazer alguma consideração. Estamos todos satisfeitos com o debate. Então, antes de nós encerrarmos, eu queria convidar todas as pessoas que estão aqui no auditório para que subam até a mesa, para que nós façamos um lançamento coletivo dessa frente parlamentar. É um processo novo para nós, que nós estamos aqui no parlamento. Quem está na mesa, fica. Quem está na mesa, fica. Estou aumentando a mesa para nós fazermos coletivamente esse lançamento, porque aqui nós estamos com petroleiros que já dedicaram a sua vida à Petrobras. Nós estamos aqui com atuais petroleiros que dedicam a sua vida, eletricitários. Estamos aqui com o pessoal da educação, com três gabinetes de deputados federais aqui conosco, Padre João, Margarida e Rogério Correia. Nós estamos aqui com a Mídia Ninja participando aqui conosco. Então, nós vamos fazer um processo coletivo aqui. Uma vez eu perguntei como é que faz lançamento de frente. Aí me disseram... Aí eu fiz um lançamento de frente e disseram que é assim mesmo que a gente faz. que está conosco também o gabinete do deputado estadual Vigílio Guimarães. Está aumentando a nossa turma. Aí me disseram que é assim que a gente faz. A gente junta quem quer fazer a luta, a gente se organiza, a gente senta do lado da deputada para não ficar uma cadeira vazia, que não vai ficar bom isso. e aí a gente faz o lançamento aqui da frente. Cada organização que participou aqui da nossa atividade já recebeu o requerimento devidamente protocolado. Nós tivemos assinatura de mais de 30 deputados estaduais, signatários, então, pela Constituição, aqui na Assembleia Legislativa, da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Por tudo que você, que está nos assistindo pela TV Assembleia, ouviu, pela importância estratégica da empresa, por discutirmos o papel da Petrobras para o povo brasileiro, o papel da Petrobras no fomento à nossa economia, à pesquisa, ciência, tecnologia, por tudo isso, pela defesa da educação, para resgatar os royalties do pré-sal, para a educação e para a saúde, é que nós estamos fazendo esse lançamento coletivo da Frente em Defesa da Petrobras. Se eu não me engano, se não é o primeiro, é um dos primeiros estados a fazerem o lançamento dessa frente. O lançamento nacional vai ser no dia 29 de maio, então, que nós sejamos inspiração para que outros estados também possam fazer o lançamento na nossa frente. Então, estamos aqui com requerimento, fazendo o lançamento coletivo, junto com os petroleiros, educação, parlamentares, mandatos de deputados federais, estaduais, fazendo o lançamento da nossa frente eletricitários, fazendo o lançamento da nossa frente parlamentar em defesa da Petrobras. Nada, nenhuma frente tão atual como essa diante dos desafios que nós estamos enfrentando. Estamos juntos e juntas nessa batalha em defesa da Petrobras. Viva a Petrobras! Defenderam a Petrobras! Defenderam a Petrobras! Defenderam o Brasil! Petroleiros e petroleiras, lutem resistência! E eu aproveito para fazer dois convites aos que querem se juntar a essa luta. Nessa sexta-feira, às sete horas da manhã, nós estaremos na porta da refinaria Gabriel Passos, num ato em defesa da Petrobras. Estaremos lá, petroleiros, petroleiras e todos nós. E, amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos com o Márcio Postman fazendo um debate sobre geração de emprego, sobre economia, sobre seguridade social, para que a gente compreenda o que está acontecendo no nosso país e a importância do debate para a classe trabalhadora. Nós estamos construindo ações parlamentares preparatórias do lado de cada greve geral. A gente faz esse processo aqui, a gente faz o processo nos nossos sindicatos e faremos uma grande greve geral no dia 14 de junho. Mas, antes da greve geral, nós temos o 30 de maio com a mobilização em todo o país em defesa da educação, com estudantes, com trabalhadores em educação e com toda a classe trabalhadora nas suas. Em Belo Horizonte, às 17 horas, é a concentração na Praça Afonso Arinos. Antecedendo, dia 30, na próxima segunda-feira, nós discutiremos na comissão de educação os cortes. Tem gente que fala que é um contingenciamento. Bom, gente, a real é que está cortando o dinheiro da universidade no Instituto Federal. É isso que está acontecendo na vida das pessoas. E as universidades e os institutos não chegarão ao final do ano nas condições em que estão colocadas. Então, no dia 27, segunda, 14 horas, nós teremos audiência pública que debaterá esse assunto. Ou seja, a gente está fazendo a atuação parlamentar o lugar para debater os problemas reais da vida da população. Então, obrigada a todos nós que estivemos aqui nesse lançamento coletivo, a todos que nos acompanharam pela TV Assembleia nesse processo de debate, aos petroleiros e petroleiras por mais uma vez estarem conosco em mais uma frente de batalha agora nessa defesa estratégica da nossa Petrobras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Um agradecimento especial ao nosso presidente da comissão, Celinho do Citrocel, que acolheu esse nosso chamado, essa nossa pauta para a audiência de hoje, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite.